É isso aí meu povo lindo e maravilhoso, meu povo acolhedor, a grande proposta desse conteúdo é justamente trazer informações rodoviárias, informações relevantes, porque o propósito do canal Rotas Nordeste é atualizar você sobretudo com as temáticas rodoviárias e venho através desse vídeo tirar dúvida e responder uma sequência de perguntas. A primeira, Gustavo lá do Rio Grande do Norte perguntou, Rodrigão, de que forma devemos nos comportar em rodovias as quais não conhecemos? Primeiro passo pessoal, você tem que identificar as características, tudo existe um planejamento, não adianta você imaginar, poxa cara, eu tenho experiência de volante, dirijo muito tempo no trânsito urbano, vou pegar a rodovia porque é semelhante. Galera, a geografia muda, tá bom? Estamos na BR-101, estado de Segip, já passamos por General Mainardi. A gente vai seguindo o fluxo com tranquilidade, sem pressa. Aqui, por exemplo, tá tendo obra de duplicação. Existem pessoas que falam que essa região é toda duplicada, no entanto não é galera. Então o cenário muda a qualquer momento. E o antídoto pra você não se envolver em acidentes, pra você reduzir toda e qualquer possibilidade de transtorno, é justamente você respeitar todos os limites. Limites de velocidade, o limite também da questão física e psicológica. Pô velho, tá cansado, dá uma paradinha, tá estressado, aperreado, tenta relaxar, porque rodovia é diferente de você estar em casa, é diferente de você estar na sua rua, na padaria, fazendo compra ali e vindo pertinho. Rodovia você está longe de tudo e todos, tá bom? Aqui temos duas informações. Vocês podem ver que a faixa divisora de fluxo, compreende de faixa branca seccionada, que teoricamente e praticamente é utilizada em rodovias com sentido único, beleza? E também abaixo da faixa branca seccionada tem a amarela contínua. Isso ali foi uma medida provisória. Mas eu pergunto, será se não teria como apagar a amarela, deixar só a branca, ou então apagar a branca e deixar a amarela? Não vai ter muito custo. Tratando de um espaço curto de rodovia. Isso aí vai otimizar o conhecimento das pessoas no sentido de identificar qual é realmente a faixa que condiz com aquela realidade. Os recém-habilitados que aprendem nas autoescolas esquecem. Nada contra. Estou dizendo que ninguém aqui é leigo, não, mas não dá para assimilar muita informação. Então, se é para colaborar, vamos colaborar. Se obstruir uma via, que era sentido único, que tinha essa faixa aí que vocês estão vendo, seccionada branca, então pronto. Se em um período ela vai ser de duplo sentido, apaga tudo aí, dá um jeito e se vira. Tem como, existe a tecnologia para isso. E coloca a faixa amarela temporariamente. Ah, mas a liberar, beleza, apaga a amarela, volta a ser trecho duplicado e coloca a seccionada branca. Porque ali está confuso, ali tem duas informações. Mas beleza. A gente vai seguindo a intuição. A intuição porque lá na frente tinha uma placa informando, desvio. Você vai desviando, mas quem está desatento, não prestar atenção, pode estar se enganando aí, todo atrapalhado, de repente achar que está na contramão. Temos aqui a placa informando, 101 Norte e 101 Sul, que no caso seria o retorno. Os retornos aqui são longos, o perdeu, passou e já era. Então nesse vídeo, eu apontei aí essa resposta, direcionando a questão de você se adaptar ao cenário. Tem que respeitar o limite, não adianta não. A geografia, o cenário muda, sempre, constantemente muda. E nós, seres humanos, devemos nos adaptar à realidade. A segunda pergunta foi lá de Lauro de Freitas, da minha cidade. É o Guilherme, um inscrito que inclusive conheço pessoalmente. Ele perguntou para mim se eu viajo no álcool ou na gasolina. E o porquê? Galera, vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu rodo mais na gasolina. Porque eu gosto da gasolina. Se porventura, em um dado momento, em um certo posto, uma região, uma localidade, a gasolina estiver muito cara e o álcool estiver ultrapassando os 7% do cálculo previsto, aí eu vou de álcool visando a economia. Mas não quer dizer que eu vou estar de álcool direto. Todo mundo sabe como é que faz o cálculo. Se bater até 7%, tá lindo, tá compatível. Se passou disso, não compensa rodar no álcool. Você tá pagando menos, mas em compensação, rodando menos. Beleza? Agora, se a resposta for inferior a 7, 6.3, 6.5, 5.9, eu já encontrei essa diferença. Aí compensa encher o tanque de álcool, tá? Mas, no geral, eu prefiro a gasolina. Eu reconheço que o desempenho do carro no álcool é excelente na questão potência, força e tal. Mas eu prefiro rodar na gasolina. Em outros vídeos, eu vou apontar os prós e contras com base na minha experiência. Tá bom? De antemão, eu vou logo dizer aqui mais ou menos. Quem roda muito no álcool, a vida, a saúde interna no motor é melhor preservada. Tá? Porque o álcool, ele é menos poluente. Ele carboniza menos o motor. Mas, em compensação, ele produz mais condensação, né? A descarga tá ali saindo, o catalisador e tal. Aí, dependendo do período, começa a sair aquela água cera. Começa a suar a descarga. E isso aí pode estar, sim, oxidando a parte interna do escapamento. Eu já vi carros ter a necessidade de trocar. Rodou a vida toda no álcool. Teve que trocar bojo. Teve que trocar tudo. O primeiro serviço que foi fazer, o cara foi botar o parafuso. Quando tentou folgar, partiu tudo. Porque já tava tudo oxidado. Rodando a vida toda no álcool. Mas, em compensação, o motor sempre com a saúde prolongada. A gasolina, a parte interna do motor tende a carbonizar um pouco mais. Porque a gasolina é mais poluente. Mas, em compensação, o escapamento fica lindo. Fica tranquilo. Fica de boa. Ah, Rodrigão, não seria vantajual? Pra mim, não. Não seria vantajual. Porque se você é um condutor correto, que troca o óleo em dias, que cuida do seu carro. Em um dado momento, o seu mecânico vai falar. Meu patrão, tá na hora de descarbonizar o motor. É um processo natural. Tranquilo. Aí sim, você vai melhor descarbonizar o motor do que tá trocando itens por conta da oxidação. Que é aquele efeito de condensação que o álcool faz quando é queimado. Aquele águaceiro que sai pela descarga. É natural. Tem gente que acha que tá tudo errado. Tá vazando água e tá saindo. Pelo amor de Deus. É isso não, pessoal. Então foram essas duas perguntas básicas. Se você que assistiu esse vídeo gostou, deixe o seu like. Vocês podem observar que duas perguntas geram respostas. E essas respostas trazem outros temas, outras informações. Por isso que eu sou curto e objetivo, mas tô sempre dando brecha pra outras oportunidades. Porque através de poucas informações, podemos abstrair conhecimento e trazer muito mais informação. Isso aí se chama multiplicar conhecimento e transformar. Tá bom? Deixe sua pergunta aqui. O que você quiser saber, eu vou estar anotando. Em outras ocasiões eu vou estar fazendo vídeo respondendo aí. Tá bom? Um beijo no coração. Saudações. E até os próximos vídeos.